Música 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 Deixa eu morrer não Música 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 Não! Ai, ai! Como é que você está fazendo com a venta aí, tá? Não, não é que a gente está indo aqui, cara? Let's come in! Como assim? Olha aí o carro todinho Vai pra vaquera minha aqui nunca mais Fácil, eu não vou nem saber da favela sem que nada O carro tá patinando, velho, assim, acho que um pedaço É isso aí, velho, velho